Vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com ele claro, Gerson Vassofo, opa, hoje está lá no centro de convenções Rubens Gil de Camilo, Parque dos Poderes, nesta manhã ensolarada de céu aberto da nossa querida capital morena. Bom dia, Gerson, qual que é o destaque aí, meu amigo? Exatamente, Zé, bom dia pra vocês, pra todos aí, estou aqui dentro de convenções, aqui dentro do Rio de Camilo, e hoje aconteceu uma agenda, foi realizada aqui uma agenda do governo do estado, e uma agenda importante pro nosso estado, e eu já falo pra vocês porquê. Hoje, o governador do estado, Eduardo Hidl, e a ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, assinaram um termo aqui, a adesão ao programa Mulher Sem Violência, e também implementação de novas casas da mulher brasileira aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Essas novas casas da mulher brasileira vão ser construídas no município de Corumbá, no interior do estado, e também em Dourados. A gente já sabe que tem a Casa da Mulher brasileira aqui em Campo Grande, que é aí uma referência pra todo o estado, mas agora nós temos, então, esse importante investimento do governo federal para a questão da política pública para as mulheres aqui em Mato Grosso do Sul, a segurança pública é um tema muito importante aqui no estado. As informações que nós temos até o momento. Para a construção em Corumbá, a Casa da Mulher tem investimento aí de cerca de sete milhões de reais, e para a construção em Dourados, com investimento de cerca de dezesseis milhões de reais. Lógico, tem a contrapartida do estado também, de em torno de trezentos mil reais. Em Corumbá, a licitação é provável que saia já no próximo mês, em Dourados também a licitação pode sair já no próximo mês, em fevereiro. Então, a construção, nós esperamos que de Corumbá, pelo que o prefeito disse, eu conversei com o prefeito de Corumbá aqui, Marcelo Yunis, ele disse que a construção da Casa da Mulher em Corumbá, poderia estar pronta até começo de dois mil e vinte e cinco, e Alan Guedes, o prefeito de Dourados, informou que a Casa da Mulher de Dourados pode estar pronta até o segundo semestre de dois mil e vinte e cinco. Essas são as informações de hoje, Zael, por aqui também conversei com a ministra, conversei com o governador, todas essas entrevistas vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, junto com a matéria completa para quem está nos acompanhando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.